O remelexo dos filhotés! Olha só esse giro com a cauda! Ryder, é a Kate! Hã? Oi, Marshall! Ah, oi, Kate! Você tá bem? Eu tô bem. Tô ótimo! O Ryder tá por aí? Eu tenho uma emergência. O Ryder levou os filhotes pra praticar em paraquedismo. Então eu que fiquei cuidando do farol. Ah, tá bom. E quando ele volta? Vai demorar um pouco, mas não se preocupa, eu posso ajudar. Muito obrigada. Uns gatinhos fugiram da gaiola e estão todos soltos pela Baía da Aventura. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Mesmo se ele estiver sozinho. Muito obrigada por vir. Um dos gatinhos fugiu pra praia. Vamos lá. Aqui, gatinho. Gatinho. E agora? Eu já volto. Eu tenho a ferramenta perfeita pra isso. Eu vou usar a pá do Rubble. Olha. Pá. Lá vai, Kate. Ótimo. Só faltam mais três. Os outros devem estar por aqui em algum lugar. Olha lá uma gatinha. Eu pego ela. Eu pego. Eu pego ela. Não, eu pego. Eu pego ela. Eu pego. Eu me peguei. Faz cócegas. Espera. Eu tenho a ferramenta perfeita. Vamos garantir que não puja enquanto eu pego os seus amigos. O Marshall tá no caso. Rede. Te peguei. Opa. Desculpa por isso, Kate. Rede. Tá tudo bem. Você pegou a gatinha. Peguei? Ah, digo. Peguei. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. Ah, não. Ele tá indo em direção ao mar aberto. Deixa comigo. Cuidado, gatinho. Não vai cair daí. Vamos nos molhar. Oi, gatinho. Você quer uma carona? Propulsores. Te peguei. Agora só falta um gatinho. Ele tá muito alto. Esse é um trabalho pra minha escada. Subir a escada. Aqui, gatinho. Vamos te descer. Ai, tá com medo. Como vai descer ele? Eu acho que eu tenho uma mochila que vai ser útil. Ah, ficou apertado, mas eu espero que voe. Você vai voar até lá em cima. Eu consigo. Asas. Esse filhote vai voar. Toma, cuidado. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu consegui. ontem à noite, eu sonhei que os gatos podiam falar. Estranho. O que será que foi isso? Uou! Aquele é o Marshall? Usando as minhas asas? com um gatinho inho inho super fofo. Uou! Uou! Legal! Uou! Segura ele, Kate! Te peguei. Ryder? Marshall! Você conseguiu! Aham! Você salvou os gatinhos. Ele tá te agradecendo. Bem, sempre que estiverem apuros, é só mear por ajuda. Você cuidou mesmo do farol enquanto estávamos fora. Bom, filhote. Vejam só essa cortada. Meus parabéns, Marshall. Ah, não. Desculpa, filhotes. Eu pego. Ei, pessoal. O novo episódio de Apolo Super Filhote já vai começar. Hora do Apolo, o Super Filhote. Peguei a bola, filhotes. Filhotes? Dá pra acreditar naquele filhote? Aquele filhote bobo. Sempre estragando tudo. É nisso que dá. Aquele filhote não consegue fazer nada certo. Ah, é verdade. Eu não consigo fazer nada certo. Talvez a Patrulha Canina precise de um tempo sem mim. Adeus, Patrulha Canina. Oi, Marshall. É o Ryder. Aonde você está indo? Oi, Ryder. Eu vou dar um tempo com a Patrulha Canina. Os filhotes estão cansados de eu sempre estragar os jogos. Eu não quero mais causar problemas. Desligando, Marshall. Marshall? Hum. Tem alguma coisa errada. O Marshall acha que vocês não o querem por perto. O quê? Nem pensar. Temos que encontrá-lo e trazê-lo pra casa. Nenhum trabalho é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. Ryder, eu achei o caminhão de bombeiro do Marshall em uma trilha na floresta. Ótimo trabalho, Skye. Tá vendo ele lá? Não. Não o vejo em lugar nenhum. Chase. Encontre a Skye e veja se seu drone espião consegue localizar o Marshall. O espião Chase está no caso. Te achei. Ou pelo menos achei que tinha te achado. Controle do drone espião. Lança. Hã? Que barulho é esse? Mosquitos desagradáveis. Bom trabalho, drone espião. Ryder, eu encontrei ele. Bom trabalho, Chase. Achei você, coelhinho. Você mora aqui? Você é uma mamãe. Não, volta aqui. Vocês estão bem? Ah não, vocês estão presos. Aguentem firme. Eu não consigo fazer isso sozinho. Ryder, aqui é o Marshall. Eu preciso de vocês o mais rápido possível. Estou aqui, Marshall. Chase, o que você está fazendo aqui? A gente estava te procurando, Marshall. Roo, recolher tironeza. Ryder, Rubble, vocês chegaram na hora certa. Um raio acertou a árvore e ela caiu em sua da toca de coelho. O coelhinho fugiu para a floresta. E o restante está dentro da toca. Chase, encontre o coelhinho perdido. Rubble, pegue o seu equipamento. Marshall, essa árvore ainda está em brasa. Você sabe o que fazer. Pode deixar comigo. Canhão de água. Último trabalho, Marshall. Rubble, levante essa árvore aqui. O Rubble está a postos. Podem sair, coelhinhos. Já estão seguros. Está tudo bem, amiguinho. Então, por que você estava fugindo, Marshall? Porque eu estraguei tudo. Até o jogo de vôlei. E eu ouvi vocês rindo de mim. Não, Marshall. Marshall, não estávamos falando de você. Estávamos falando da vilã, o Apollo Superfilhote. A Patrulha Canina não seria a Patrulha Canina sem você, Marshall. É Marshall! Vocês são todos ótimos filhotes. A propósito, você nos deve uma nova bola de bolo. O quê? Megafone! Mantenham-se distantes. Precisamos de um perímetro seguro para aterrissar a banheira. Subir a escada. Kali! Galinheta! Eu estou aqui para levar vocês lá para baixo. Acordando, Galinheta. Hora de ser resgatada. Não, Kali! Eu não consigo enxergar. Legal! Todos para esse lado! Não! Para aquele lado! Espera, espera, espera! Todos voltam para onde estavam antes. Estão indo te pegar, Marshall! Kate, como se dirige essa coisa maluca? Eu não sei! Normalmente, eu só lavo os bichinhos aí. Galinheta, você pode me ajudar? Acho que vai depender tudo desse filhote. Eca! Um marinho gigante do Rocky! E um olho gigante da Skye! Uou! Uma boca gigante do Zuma! E um gigantesco! Eu? Legal! Uau! Uau! Minha nossa! Galinheta! Rew! Rede! Oh, Galinheta! Você está salva! A Baía da Aventura está salva! Alô! Ainda não totalmente salvo! Estamos presos! Calma, Kali! Ryder! Alguém tem que salvá-los! Precisamos da Skye! Cilindro para escrever o céu anexado! Está pronta para voar! Te vejo na parada! Skye! Estou aqui, Ryder! Em direção à parada para a minha grande performance! Desculpe! Isso vai ter que esperar! Eu preciso de você aqui para descer o Marshall e a Kali da banheira flutuante! E rápido! Vamos voar bem alto! Skye! Marshall! Nossa, como eu estou feliz em te ver! Segurem-se! Olha! Sem as patas! Isso! Estão seguros! E bem no meio dos meus cones! Isso! Terra firme! Kali! Que bom que está salva! Mas a banheira ainda está flutuando para longe! Chase! Use seu arremessador de bolinha para estourar umas bexigas! Woo! Canhão de bolinha! Woo! Woo! Está funcionando! Woo! Woo! Com licença, pessoal! Para trás! Cuidado! Oh, não! Com licença! Isso! O Chase está... No carro! Agora eu te peguei! Você é meu agora! Você pode saltar, mas não pode se esconder! Ou... Talvez você possa se esconder! Sorriso! Sorriso! Agora eu te pego! Woo! 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 Vou cuidar dos meus próprios biscoitos! Não sorriso, pelo escorregador, não! Uu! Sorriso! Toma! 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 Helicóptero avistado, Ryder! Bom trabalho, Skye! Cuidado, pessoal! Cadê meu helicóptero? Achei o sorriso indo na direção do meio da ponte! Entendido! Calma, sorriso! Ryder, entrei! Isso é ótimo, Skye! E bem a tempo! Ah, não! Não consigo enxergar! Vou ir mais alto! Levante! Vai pra lá! Ela conseguiu! Eu sabia que ela conseguiria! Ah, isso aí! Bem... Sorriso! Eu acho que voar em um helicóptero cansa bastante um sapo! O próximo saltador é... O sapo do Marshall! O sorriso! Vai, sorriso! Vai lá, sorriso! Você tem que pular! Acorda! Ih, tá na hora! Chase, megafone! Real, megafone! Pulo! Belo pulo! Oh, esse foi muito bom! O vencedor é... Sorriso! 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 Legal! O sorriso conseguiu! Obrigado, filhotes! Obrigado, Ryder! Sempre que estiverem apuros, é só latir... Ou cochar por ajuda! Sorriso! Você ganhou! Pode parar de pular agora! Peça não! De novo não! Sigam aquele sapo! Não é fofinho aquele sapo dirigindo! Espera! O quê? Obrigado por virem, Ryder! Eu não perderia isso, Alex! Sempre existe um tempo pra uma fogueira segura! Ótimo! Como começamos? A primeira coisa sobre uma fogueira é... Nunca, nunca, faça uma a menos que tenha ajuda de um adulto! É isso aí! Muito bem! Vamos achar um lugar pra fogueira longe de qualquer coisa que pode pegar fogo! Tipo aquele galho ali em cima! Hum... E que tal aqui? Nessa clareira? Parece perfeito, Alex! Agora a parte divertida! Preparar a fogueira! Pra que a fogueira fique segura, a gente cava um buraco e cerca com pedras! Assim o vento não pode assoprar o fogo ao redor da floresta! Eu posso cavar! Opa! Cavar é divertido! É! Muito! Foi mal, senhor Porter! O que vem depois, Marshall? Fazemos uma quebra de fogo! Mas, por que você quebraria o fogo quando você ainda nem fez ele? Não esse tipo de quebra! Uma quebra de fogo significa que vamos limpar o espaço em volta da fogueira! Pra que não fique nada perto que possa pegar fogo! Vamos, pá! Ótimo trabalho, pessoal! Agora vem a minha parte favorita! A parte que a gente almoça? Ainda não! Você sempre deve ter água por perto pra apagar o fogo! Canhão de água! E se não puder usar água, você pode usar areia! Areia! Já podemos acender o fogo? Marshall? Um bom lugar pra fazer o fogo? Ok! Buraco pra fogueira? Ok! Quebra de fogo limpa? Ok! Areia? Ok! Água à mão? Ok! Estamos prontos! É! Ryder, você tá com a madeira? Tá na mão! Com madeira bem seca que tava espalhada pelo acampamento! Muito bem, então! Senhor Porter, pode acender o fogo! É pra já, macho! Isso! Conseguimos! Assim se faz uma fogueira segura! Agora a parte mais importante! Apagar o fogo! Tô pronto! Se o fogo sair de controle, chama os bombeiros imediatamente! Mas mesmo pra uma fogueira de acampamento, você precisa se certificar de tudo! Legal! Dá pra usar areia pra apagar a fogueira! Isso! Tanto a areia quanto a água apagam pequenos fogos! Uma boa derramada de água? E depois revire o carvão pra ter certeza que não há fumaça nem brasa! Assim você vai ter certeza de que o fogo apagou! Apagou direito? Apagou sim! Alex, é uma honra te conceder a insígnia da fogueira segura! Legal! Esse é meu Alex! Ótimo trabalho! Mas eu acho que alguém tinha falado de um banquete! Que legal! A minha próxima é a insígnia! Podem ficar com a gente pra comer, Ryder! Adoraríamos! O chili tá pronto! Quem quer um pouco? Sabe o que fica ótimo com o chili? Salsicha de fígado! Estão com sorte, filhotes! Um cervo! Cuidado! Cuidado! Ela espalhou o fogo! Que bom que o Rubble fez uma quebra de fogo! Não tem nada lá pra pegar fogo! Alex, use o que aprendeu! Rápido! Certo! Água! Areia! Areia e a água vão apagar isso aqui facilmente! Acho que apagamos tudo! Eu tô sentindo um cheiro... É... Fumaça! Deixa comigo! O Rubble está a postos! Vamos, pá! A aparência... E o cheiro... É de que apagou! Melhor eu revirar as cinzas pra ter certeza! Bom trabalho, Alex! Eu não achava que já teria que usar a minha insígnia de fogueira segura! Valeu, patrulha canina! Sempre que precisar fazer uma fogueira segura, é só latir por ajuda! Exatamente! Que montão de bons escoteiros! Estão valendo! O Chase e o Rocky estão batalhando a liderança! O Rubble, a Sky e o Zuma competem pelo terceiro lugar! E o Marshall... Melhor filhote tão doce! Ah! Eu não vou ficar por último de novo! O que é isso? O Marshall está ultrapassado? Não é emocionante! Essa não! Cuidado! Eu tô conseguindo! Eu tô... Viva! Eu tô bem! Você está mais que bem, Marshall! Você é o vencedor! Eu sou... E aqui está o seu prêmio! Uma coleira nova brilhante! Meus parabéns! Vou colocar sua etiqueta de filhote nela! Incrível! Vejam só, pessoal! Fique longe das minhas tortas! Vai embora! Show! Ups! Uau, Marshall! Mas que sorte! Eu aposto que é minha nova coleira! Ela me deixa sortudo! Raider! Nossa corujinha querida corre risco de queda! O que aconteceu? Mais um golpe de vento e o ninho dela cai! E ela torceu a asinha e não pode voar! Já estamos a caminho! Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno! Desculpe, Rubble! Não temos tempo pro segundo prato! Quis dizer o terceiro, né? Perfeito! Eu cheguei! Bom trabalho, Rocky! Ei, Marshall! Acho que o galho tá seguro agora! É! Porque a minha coleira da sorte não vai deixar nada de ruim acontecer! Valeu por ter vindo rápido, Chase! Você tem que estar preparado caso o Marshall e a corujinha caiam! Com certeza, Raider! Tiroliza! 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 Incrível captura de coruja, Marshall! Obrigado, Capitão Rodô! Ah! 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 Uh! Recolher a tirolesa! Uh! Uh! Ah! Uau! Que sorte que aquele galho tava lá! Essa coleira é demais! Hã? Muito bem, Marshall! Pode voltar agora! Oh! Eu acho que eu vou ter que pegar o caminho mais longo! Zuma! Preciso que traga o seu aerobarco! O Marshall pode precisar de um suporte aquático! Estou pronto pra mergulhar! Eu te faço um curativo no farol! Hã? A minha coleira! Espera! Eu pego! Não, Marshall! É perigoso demais! Não é nada demais! Eu só vou... Uau! Uau! A minha nova coleira dá sorte até quando eu não tô usando ela! Perfeito! Obrigado, Rocky! Aqui, Marshall! Aqui, Marshall! Vamos te puxar! Jay-Z! Quando você chegou aqui? Marshall, estou aqui! O tempo... Boa! Ah! Boa! Boa! Boa pegada, Marshall! Deve ser sua coleira da sorte de novo! Não! Não é a coleira que me deixa com sorte! É ter esses ótimos amigos! Obrigado, Ryder, por ter me ajudado a salvar a corujinha! E por ter me salvado! É como sempre dizemos, Marshall! Sempre que estiverem a por... É só atir por ajuda! Mais uma mini-torta! Aproveitem! Porque merecem! Vocês são todos bons filhotes! Tirolesa! Bela mira! Megafone! Prefeita Goodwin! Use a tirolesa para sair dessa encosta! Salto e paraquedas e tirolesa no mesmo dia! Como eu sou aventureira! Mas não sou corajoso o bastante para encarar um leão da montanha! Ora, mas o que é que está acontecendo? O que é que a prefeita Goodwin está fazendo? Prefeita Goodwin! Por favor, tenha cuidado! Eu acho que essa não foi uma boa ideia! O leão da montanha! E se subir na tirolesa! É, Chase, um grande felino não faz esse tipo de coisa! Um grande felino faz esse tipo de coisa! São filhotinhos! Olha que fofura! Faz quase que essa mão! Não sou uma gracinha! Ah, você é assustadora! Heidi, temos que tirar a prefeita de lá! A escada do Marshall deve alcançar ela! Marshall, precisamos de você na montanha! É pra já! Ótimo! Agora vamos deixar aqueles leões longe da prefeita Goodwin! Chase, acione seu lançador! Tá bom! Lançador! Vamos distrair aqueles filhotes com bolas de tênis! Boa ideia! Isso, bonzinhos! Bolo de tênis é um brinquedo bem mais legal que uma prefeita pendurada! Marshall, use sua escada pra alcançar a prefeita! E cuidado com os leões! Escada! Leões? Leões? Prefeita Goodwin, segura em cima da escada! Por favor, para! Você pode se machucar, gatinho! Você não é o leãozinho mais fofinho da montanha? Vamos levar esse filhote de volta pra mãe! Aqui está a senhora leão da montanha! Bom trabalho, Marshall! Sim, Marshall! Que corajoso! E por mais que esses filhotes sejam fofos, eu sou mais minha galinha até o final! Vem, minha querida! Isso! É tão legal latir, cavar Rolar na lama e se lambuzar Muitos lacinhos se enterrar e bem seu pé me focar Se quer alguém... Emergência! É só chamar, é só me chamar É só me chamar Quero ouvir você uivar Um latigo assim Ip, ip, ip Põe as sortinhas no corpo Quero ouvir uivar Vai! Auuu! 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 Tchau.